Nós vamos cantar uma canção da minha autoria que chama-se É Tempo de Cantar. Você muito sofreu, mas dobrou seus joelhos diante do seu Deus. Palavras não saíram, só lágrimas rolaram, mas ouviu uma voz, o tempo de cantar chegou. É Tempo de Cantar, Enxugar o Franto Seu. É Tempo de Vitória, Deus nunca te esqueceu. É Tempo de Louvar, o Senhor te atendeu. Pega as mãos e dê um glória, louva e exalte ao seu Deus. Hoje o enverno passou, hoje a gente ofereceu. A Teu passa e cantou, e o sol apareceu. Está sentindo o calor, a esperança reviveu. E o amigo que o deixou, soube que você venceu. O Senhor te abençoou, o Senhor te protegeu. Ele não te abandonou, nem jamais te esqueceu. Ele diz, eu sou contigo, Ele diz, eu sou teu Deus. Eu desforte, eu te ajudo, ó, não tremas, filho meu. É Tempo de Cantar, Enxugar o Pranto Seu. É Tempo de Vitória, Deus nunca te esqueceu. É Tempo de Louvar, o Senhor te atendeu. Ele as mãos e dê um glória, louva e exalte ao seu Deus. É Tempo de Cantar, Enxugar o Pranto Seu. É Tempo de Vitória, Deus nunca te esqueceu. É Tempo de Louvar, o Senhor te atendeu. Ele as mãos e dê um glória, louva e exalte ao seu Deus. Louva e exalte ao seu Deus. Louva e exalte ao seu Deus. Amém.